Chamou os homens. E por que você quebrou a... Você não tem provas. Ah, é? E quem te deu a inscrição, então? Você não vai ficar assim. Tudo que você sabe, cara, eu tiro de letra. O seu karatê é furado. Solta ele, Pivete. É mãe dela, é? Pode ser. Levante. Levante. Tá vendo isso? Tá vendo? Não toca em mim. Não toca em mim. Eu vi você chegar perto desse garoto de novo. Não vou ser tão caridoso com sua saúde. Você entendeu? Você entendeu? Ótimo. Agora sai daqui. Sai daqui. Quem é esse cara? É um maluco. O que é o meu título? É uma pena que você não matou ele. Não, não, não. O karatê não é pra isso, não. É pra defesa. É, eu sei, eu sei. Tá certo. É isso. Ah, o seu livro. Eu trouxe pra você. Ah, é verdade. Tinha esquecido. Valeu. Claro que nem tudo se aprende no livro, não é? É, eu também acho. Vamos, levanta. Vou te mostrar os golpes pra lidar com pivetes assim. Faça uma base firme. Firme mais um pouco. Legal. Agora vai. Vai com uma massinha? Não sou feito de vidro. Faz direito. Tá melhor. Agora mais alto. E no final gire o quadril. Mãozinha pra cima. Desculpa. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Assim está bom. Muito bom. É um golpe forte. Sabe, todos precisam de um professor. Estou abrindo a academia, a cobra cai de novo. É tempo de acertar as coisas. A qualquer hora que você queira treinar, estou esperando você. Quando quiser. Tá, obrigado. Mas acontece que eu não... Ah, não é nada, não. Tá, valeu por me ajudar. Prazer foi meu. A gente se vê, hein? Tá. Valeu mesmo. Não é nada. Tchau. Obrigado.